Paz e bem, minha irmã, meu irmão do Brasil, são 8 horas e 11 minutos aqui em Brasília, no Senado Federal, nessa quinta-feira, dia 2 de setembro, e eu venho trazer uma boa notícia para você, cidadão de bem, que não está se sentindo representado em toda a totalidade dos requerimentos que deram origem a essa CPI da Covid. Um requerimento meu, assinado por 45 senadores da República, que está sendo até agora, depois de 52 sessões, e eu participei de todas, fiz perguntas para todos os depoentes, mas o meu requerimento para investigar eventuais desvios de verbas federais, dos bilhões de reais enviados a estados e municípios para enfrentar essa pandemia, e até agora não foi olhado por essa CPI. Ela não quer rastrear isso. Eu insisto desde o início, eu pedi para fazer as segundas e sextas-feiras audiências para focar nisso, mas o pessoal não quer ouvir, não quer olhar e não quer falar sobre esse assunto. O Consórcio Nordeste é um escândalo sem precedentes, que para mim é um símbolo nacional com materialidade de corrupção nessa pandemia. E a gente sabe, 300 respiradores, pagos antecipados sem nota fiscal, que até hoje, um ano e meio depois, não chegaram. E a gente embasou, é essa notícia que eu quero dar para vocês, uma CPMI colocando todos os documentos, não apenas do Consórcio Nordeste, as ordens bancárias, toda a documentação mostrando o que aconteceu com essa empresa ligada à maconha, que envolve gente poderosa de governos, inclusive, anteriores. E eu comecei a recolher a assinatura na semana passada e já temos assinaturas suficientes para abrir uma CPMI, que é uma Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, Senado e Câmara dos Deputados. Aqui nós já temos mais de 33, na verdade, 33 assinaturas, exatamente, de colegas senadores, que eu acredito que a gente chegue aí até mais ou menos próximo de 40 para que a gente possa encaminhar para a Câmara dos Deputados. Já tem muitos deputados federais mobilizados que querem ver toda a verdade para colher as assinaturas e a gente dar entrada, se Deus quiser, logo após o feriado do dia 7 de setembro. Isso aqui vai fazer com que a CPI, aqui do Senado, não quer olhar que seja visto, sim, pela justiça, pela verdade, pelo bem, lá na Câmara dos Deputados. Então, eu espero que a gente possa cumprir nossa tarefa, nosso papel e entregar para a população o que, por onde eu ando no país, especialmente no Ceará, seja na capital ou no interior, as pessoas querem saber o que aconteceu com o dinheiro delas, do contribuinte brasileiro, com relação ao enfrentamento da pandemia. Operações da Polícia Federal, a gente já sabe, mais de 100 operações, CGU mostrando 60 operações, prejuízos milionários, e através dessa CPI, que essa outra, que vai acabar daqui a 20 dias, não quer olhar para isso, embora a gente vai ficar tentando até o último momento, mas aqui é que está o resultado. Cobre o seu parlamentar, seja senador e seja deputado federal, para que ele assine essa CPI, repito, já temos números suficientes aqui no Senado, mas é sempre bom, quanto mais apoio, melhor. De forma respeitosa, pacífica, o seu pedido ao seu representante é muito importante para que a gente possa conseguir rechear, está aqui, as assinaturas já conseguidas, de senadores da República, para que a gente possa rastrear a corrupção que essa CPI do Senado ainda não fez. Um grande abraço, tudo de bom, que Deus abençoe a você, sua família e a toda a nossa nação.